Please listen carefully. O filme é muito bom porque são pessoas jovens fazendo da minha, porque eu digo assim, eu não estava fazendo um filme do Arnaldo Jabor, que eu falo assim, que tem um cineasta histórico respeitado, tem uma hierarquia, entende? Ali eu me sentia que eu podia conversar de igual para igual com o diretor, com o roteirista, a Aguileira, então uma sensação e uma comunhão de ideologia, eu concordo ideologicamente com a série. Então isso dá também... E é muito mais, o cotidiano é mais cinema do que TV, o dia a dia. Então é muito, o ritmo às vezes é corrido, enfim, mas não é nunca como uma novela das outras, uma novela das outras que tem pouca frente para o papapassado. Então esse fazer do cinema, eu aprendi muito, tive tempo de aprender muito com o 3%. Aprender coisa técnica, sabe? Quem é quem, qual é a função de quem, a câmera, a luz, não sei o quê. E o grande barato também, artístico aí, é fazer uma vilã. Isso foi libertador para mim, porque eu sou muito tensa, muito dura. Falando no passado, eu era muito tensa, muito dura. E o fato de eu saber também que tem um público muito jovem dessa série, muito teen também, e eu estar fazendo uma vilã, me libertou para fazer umas coisas assim, para brincar muito. Então, esse é... E na série diferente da novela, você já sabe o arco do seu personagem? Você já recebe todo aquele material do que é aquela primeira temporada ou também não? Você foi descobrindo aos poucos? Você não sabe o que vai ser a segunda. Entrei na segunda, você não sabe o que vai acontecer na terceira. Mas você já recebe todos os episódios da temporada inteira. Que isso facilita a sua construção, né? Saber o que vai acontecer com você facilita o seu estudo, a sua construção de personagem. Sim, totalmente. Mas você sabe o seu arco, você faz até um estudo também, a gente lê todo mundo junto no início. E aí depois a gente tem umas reuniões assim para ver o arco de cada um. Mas às vezes tem uns flashbacks na terceira temporada que explicam umas coisas da segunda que você nem imaginava. Mas isso também é rico, porque na vida também a gente não controla tudo, né? Mas... Mas é diferente da novela que você não sabe o dia de amanhã. A gente tem preparação. No 3% a gente tem preparação. A gente trabalha mais ou menos um mês antes de começar as gravações. Eu não trabalho esse um mês. Com o Michel e o Teca, dois preparadores de São Paulo. Isso faz diferença, né? Essa preparação do estudo. Eu vejo muito, vendo entrevistas de atores hollywoodianos, eles falam disso, né? De quando você tem, por exemplo, dois... Blue Jasmine, que é um filme que eu amo. Eles ficaram um casal numa casa durante um mês, vivendo, convivendo. E depois foi gravado ali, naquela mesma casa. Então eu acho que isso você leva para a cena, né? Não tem como. Sim. Logulo, isso é o que eu mais amo na vida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti